Oi, gente! Aqui é a Raffi e esse é mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, prestem muita atenção no que eu vou fazer. Vocês gostaram da minha nova forma de colocar a presilha? Colei uns cílios também. Não sei colar direito, mas acho que deu certo, né? Deu meio certo. Mas, galera, seguinte. No vídeo de hoje, eu vou testar a fidelidade... É, acho que é falsidade, né? Não sei, vocês vão ver no título. Da minha família, vamos dizer assim. Da minha mãe, do meu irmão. Vou mandar pra algumas amigas também. E pro meu namorado e pra irmã dele também. Pra minha cunhada. E, gente, vocês precisam assistir esse vídeo até o final. Por quê? Porque eu vou mandar no meio, vou mandar várias coisas. Vocês precisam assistir inteiro, entendeu? Todos os vídeos, não tem essa. O porquê. Tem que assistir inteiro porque é top, entendeu? Porque é muito legal. E, galera, é o seguinte. Então, eu vou fazer isso. Vou pegar... Eu vou ser bem sincera com vocês. Eu não sei mexer em nada de edição. Eu sou péssima. Péssima. Péssima mesmo. Não sei editar foto, mas porque eu sei colocar no automático, sabe? Do Lightroom. Automático. Só isso. Você vai fazer apenas isso. E eu não sei mexer em Photoshop. Só que daí eu pesquisei um aplicativo. Não vou usar o Facetune porque eu não sei como usar. Vou usar outro aqui que eu achei. Que eu pussei nele. Dei uma pesquisada e, tipo, sei como mexer. Agora eu sei mexer, mas fica muito falso. Por isso que eu nem uso negócio dessas coisas. De mexer em, tipo, mudar, aumentar, diminuir, essas coisas, sabe? Só que eu não sei fazer muito bem. Então vai ficar bem falso, eu acho. Eu vou tentar fazer aqui. Vocês vão ver. Eu vou fazer com vocês. Eu vou mexer na minha foto. E vou mandar para as pessoas, né? Que eu falei. Meus amigos, meu namorado, a minha cunhada. Para ver o que eles vão falar da foto. Tipo, se eles vão falar. Ah, não. Nossa, tá linda. Ou se eles vão falar. Acho que você mexeu muito. Se eles vão perceber também. Eu quero muito ver a reação deles. E, assim, vai ser engraçado. E eu quero ver quem que vai me falar a verdade. Quem que vai me falar. Porque amigo tem que falar a verdade. Se não tá legal, tem que contar. E namorado também. Pode ficar falando. Ah, tá linda. Não sei o que. Se não tá bonita, tem que falar. Que não tá, entendeu? Eu acho que é assim. Tem que ser sincero. Mas eu quero ver quem que vai ser sincero comigo. E quem não vai. Vocês vão ver também. Tô curiosa. Então, vou pegar o celular aqui. E vou... Minhas cachorras. E vou fazer isso, tá bom, gente? Então, muito like nesse vídeo. Por favor, deixem muito like. Se vocês gostam de vídeo assim. Mesmo que vocês não gostaram também. Deixa muito like. Porque vai dar um trabalhinho de fazer esse vídeo, viu? Eu quero ver o que vai me responder na hora também. Isso é muito importante. Muito like aqui no vídeo. Me segue lá no Instagram. Arroba Rafaela Souza. E segue no TikTok também. Que eu estou lá. Estou lá. Estou tentando ser ativa lá. Tá bom, galera? E deixem ideias de vídeo aqui nos comentários. Se vocês querem mais vídeos de patins ou patinando. O que vocês querem? O que vocês querem de trollagem? Não sei. Deixa aqui nos comentários. Que eu estou sempre lendo. Sempre deixando meu coraçãozinho pra vocês. Agora, bora lá pro vídeo. Eu estou ansiosa pra saber quem vai ser verdadeiro comigo. Gente, então vamos lá. Vou pegar aqui. Vocês vão acompanhar tudo pelo ladinho aqui, tá? Vou gravar a tela aqui. Eu vou usar o aplicativo que eu pesquisei. Foi o Airbrush. Não sei se vocês conhecem. Vou usar o Airbrush. Airbrush. Nossa, Airbrush. Que lindo, né? Vou usar essa foto que vocês estão vendo aqui. Tá? Ela está sem edição. Que, né? Vocês sabem. Que eu não sei fazer nada. É a foto da praia. Por que eu vou pegar essa foto? Porque eu vou falar pras pessoas que eu não tenho foto pra postar. Realmente isso tá sendo verdade. E que eu vou postar uma foto antiga, né? Porque quarentena tá complicada. Então essa vai ser a foto, tá? Vamos começar. Deixa eu lembrar. Onde que era o negócio de mudar o corpo. Ferramentas. Eu sou péssima. Péssima. Alguém me ensina? Não. Aqui também não. Eu não vou pagar nada também. Refinar. Ok. Mas acho que esse refinar tem que pagar, hein? É. Então vamos usar esse remodelar. Vamos ver o que ele faz. Vocês estão vendo aí, né? Vou tentar aumentar minha bunda. Nossa, aumenta mesmo, velho. Ah, que massa. Mas é óbvio que fica muito fake, né, gente? Dá. Olha aqui. Dá. Nossa, tá muito torto. Pera, deixa eu limpar. Entortar a parede também. Nossa, tá muito. Tipo, absurdo. Vou aumentar minha perna também, se eu não perceber. Vou aumentar aqui também. É que essa época que agora, que eu fui pra praia, ele tava bem mais magra. E a bunda já foi maior que isso, viu? Deixa eu ver aqui. O que mais? O que mais? O que mais? Mais um pouquinho da bunda. Nossa, porque senão eles não vão perceber. Nossa, agora tá impossível. Se não perceber também, se falar que tá bonito, o negócio fica tenso. Vai ficar... Olha aqui. Gente, o que que é isso? O que mais? Vou aumentar minha pontuilha também. Meu, se eles não perceberem, é absurdo. Será que eu aumento mais a bunda ou será que tá bom assim? Não. Se não perceber... Se não perceber... É... É muito... Ou eles estão sendo falsos comigo, eles não estão prestando atenção. Será que eu aumento mais a bunda? Não. Que vai ficar muito falso. Vai ficar com cara de... Será que eles vão perceber? Ah, meu Deus. Salvei. Agora... Agora eu vou mandar. Agora eu vou mandar. Pera aí, gente. Pera aí, pera aí, pera aí, que eu vou mandar. Ah, só foi ver o tempo, né? Pra gente não enrolar muito. É... Bom, vamos lá, então. Entrei no meu WhatsApp. Entrei no meu WhatsApp. Calma, 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 calma. Vou mandar para o Júnior. Amor, o que que você acha dessa foto? Pra postar. Eu vou ter que ligar para ele, porque ele deve estar gravando agora, ele não vai me responder tão rápido. Beleza. Vou mandar para o meu irmão que está ali no quarto. Eles não sabem o que eu estou gravando, eles sabem o que eu estou gravando. Vou mandar para a minha amiga Manu também. Quero ver a reação dela. Amiga, o que que você acha dessa foto? Pra eu postar. Me ajuda rápido. Meu, será que eles vão perceber? Pra quem mais que eu mando? Pro meu pai. O meu pai não vai perceber. Ah, vou mandar para a irmã do Júnior também. Me ajuda rápido. Gente, ninguém está me respondendo. Meu Deus do céu, vai me dar um treco daqui a pouco. Vou ter que esperar. Vou esperar um pouquinho. Ah, já sei o que eu faço. Vou chamar minha mãe aqui, peraí. Mas é que eles não vão me desconfiar de que pode ser uma trollagem. Por quê? Porque eu mandei uma foto, como eu sempre faço, mando uma foto para me ajudar a escolher. Vou chamar minha mãe aqui. Ô, mamãe! Oi? Vem aqui rapidão. Não, vem aqui. Rápido. Só para eu, antes de gravar, escolher a foto para postar. Duas horas depois... O que você acha aqui dessa foto para eu postar? De novo, bunda. Não, mãe. Tá bonita, tá bonita. Não põe o barrigudo aqui, ó. Aonde tá barrigudo? Nem tá aparecendo a barriga. Não, tá bom. Tá bom? Tá linda. Perfeito. Pode passar. Tá. Por quê? O Júnior não quer? Vou colocar na ele. Mamãe, vem aqui. Olha aqui. Você não tá vendo nada de diferente nessa foto? Eu não. Você é coisa runda? Olha só. Olha só. Eu tô gravando. Você não percebeu que eu mudei. Gente, a minha mãe caiu. Minha mãe caiu. Ela viu? Ela foi... Ela não foi falsa, só que ela não percebeu. Por isso que eu tô falando, gente. Eu acho melhor fazer com outra foto também, porque senão eles não vão perceber. Gente, vou... Pera aí que eu já volto aqui. Por quê? Porque eles não tão me respondendo. Gente, voltei. O Júnior respondeu. Vamos... Ele respondeu. Ele, ó... Pelo menos eu tô ficando velhida. A minha mãe, ela não percebeu muito. Mas ele... Vocês vão ver aqui. Vocês tão vendo aqui, ó. Editada. Tá dando pra ver. Pelo menos ele foi sincero. Tô falando. Ele... Ele ia ser sincero, viu? Ele não falou. Ah, tá linda. Ele sabe que tá... Ele sabe que tá bonita, né? Mas ele tá falando a verdade, né? Pelo menos. Falou a verdade. O Júnior percebeu. E já eu vou contar pra ele. Que era zoeira. Tá, amor? Eu só queria ver se você ia ser verdadeiro comigo. Ia falar a verdade. Eu só ia falar que tá linda. Obrigada. Vídeo, beijo. Tá, gente. Ele percebeu. Agora eu vou começar a ligar pra minhas amigas. Pra ver se elas me respondem. Gente. Minha amiga tá respondendo. Vamos ver se ela vai falar. Oi, tá linda. Bem-vindo. A Manu, eu tenho certeza absoluta que ela viu que tá editada. Hã? Que ela viu que tá editada, mas ela tá com vergonha de falar. Hã? Pau louco pra sair o trem. Você viu, né? Quarentena tá me fazendo bem. Gente, viu? Ela percebeu. A Manu percebeu. Eu tô gostando de fazer esse tipo de vídeo. Eu tô gostando disso. Quarentena. Será que ela não vai falar que é Photoshop? Será? Não. Tá bem bundudão, louco. Mas ela percebeu um pouco. Ela percebeu. Ela só não quer falar. Vamos ver. Eu vou falar agora pra ela. Ô, amiga. É vídeo. Eu tô te zoando. Eu achei. Você não falou, né? Falso. Você não falou pra mim que tá com Photoshop. Só falou que tá bunduda. É óbvio que tem Photoshop nessa foto, né? Olha só. Ela não falou pra mim. Pera que eu vou começar a ligar. Pros outras pessoas. Galera, eu tive que dar uma pausa aqui. Porque, olha. Como que eu choro não paro de latir? Bom, vamos ver se mais alguém respondeu. O Júlio tá falando pra eu logo. Calma, eu preciso postar a foto. Me ajuda. Calma, tá no quarto. Ele me responde. Vamos ver se meu irmão vai ser sincera comigo. Calma. Vê a foto. Vê se ficou boa. Porque o Cal, eu sempre pergunto. Porque o Cal é bem sincero, gente. Toda vez que a foto não tá bonita, ele fala. Nossa, tá horrível. Vamos ver se ele vai perceber aqui. A irmã do Júnior respondeu. Ela não falou. Mas ela não vai falar. Eu sei que ela não vai falar pra mim. Que ela deve ter vergonha, né? De falar. Ah, não. Tá feio. Ó, meu irmão. Ciúme. Dele é ciúme. Certeza. Nem vou responder. Pera, eu já conto pra ele que é mentira. Ele ficou linda. Aposta. Ficou muito boa. A irmã do Júnior. Ela não quis falar. Eu entendo, gente. Eu entendo. Eu também ficaria com medo de falar pra pessoa. Tipo, tá muito... Ou às vezes ela simplesmente não percebeu mesmo, sabe? Calma, manda outra figurinha. Ali, manda umas coisas. Eu tô olhando. Ficou muito boa. Ficou linda. Aposta. Ai, galera. Mano, mas assim, você não percebeu nada de estranho nessa foto, assim? Tem que contar, né, gente? Porque senão... Senão a pessoa não percebe. Porque eu acho que... Ó, quem percebeu foi a Nanu. Ela percebeu, mas ela não quis falar. O Júnior, de cara, já falou. A minha mãe também percebeu depois. Ela vou ver. E a Manu não percebeu. Meu irmão deve ter sido porque ele não gosta que eu possa fazer assim. Bom, gente, pelo menos eu tenho pessoas verdadeiras do meu lado. E pessoas que também não percebem algumas coisas. Que minha mãe também é um pouco desligada. Vocês viram, né? E olha que ela é detalhíssima e tem algumas coisas que ela é desligada. Gente, eu vou terminar de responder ela a esses aqui. Mas deu certo o nosso vídeo. As pessoas foram, pelo menos... É, você viu? A Manu não falou muito. As duas Manus, né? Minha amiga e minha cunhada não falaram. Porque acho que elas ficavam com um pouco de medo de falar, né? Mas a Manu, a minha amiga... A Manu, minha amiga, falou, tipo... Ah, tá diferente. Elas perceberam um pouco. O Júnior falou, lógico, de cara. Minha mãe demorou um pouquinho pra perceber. E meu irmão também não gostou. Enfim, vocês viram. Vamos ver o que a Manu falou aqui. Você falou em algum lugar? O quê? Sei lá. Já postou essa foto? Não postou? Só que você mudou o lugar. Não, é que eu direi. Eu começo uma roupa em vários lugares, né? Mas, então... Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Pelo menos eu acredito que eu tenho pessoas confiáveis ao meu lado. Fiquei feliz agora. Tá bom, gente. Esse foi o vídeo. Meu pai respondeu. Tudo bem. Estou ocupado. Mas é isso. Muito like no vídeo aí. Gostei muito de fazer. Fiquei feliz com as pessoas que estão ao meu lado. Tá bom. É isso. Um beijo. Amo muito pra vocês. Tchau. Tchau.